Fala galera, beleza, bem-vindo ao canal Família Play E hoje eu falo pra vocês que o Scorpion Gaming reagiu ao meu vídeo do canal Família Play Eu vou mostrar pra vocês agora na íntegra galera, dá uma olhada só o que ele falou do nosso canal E de mim galera, foi muito bacana, valeu Scorpion, tamo junto Fala galera, beleza, bem-vindo ao canal Família Play Olha esse cara que é mó gente boa véi, vou dar o like, uma vez eu vi esse vídeo Eu gostei desse cara, quero ver ele fazendo uns cálculos aqui de quanto eu ganho Olha o costo ali véi, 247 mil dólares por mês Alô mãe, tudo aí, tudo aí Eu preciso ver agora minha conta do banco cara, eu acho que entrou tanto dinheiro que eu nunca percebi E eu lutando pra comprar uma Ferrari um dia, eu posso comprar agora Gente, se eu ganho tudo isso daí, por que minha conta tá assim? Por ano, o Scorpion, ele tá ganhando Aliás, é estimativa, tá galera? Estimativa de ganho no ano Fiz, fechou o ano Se fosse com esse valor de hoje, provavelmente não vai ser Vai ser muito mais Que isso? Eu torço que seja mais Obrigado irmão, eu também torço pro Joe ganhar metade disso É de 3 milhões anualmente De dólar, tá galera? 3 milhões de dólares atualmente Silvio Santos passa vergonha Bom galera, é o seguinte, eu agradeço ao rapaz aqui por ter feito o vídeo Legal, mas não, esses valores não tão certo, tá? Mas é isso, espero que tenham curtido esse vídeo Deixa o like, se inscreve Um beijo, até o próximo e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho